Fala, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, dia de SSL, dia de responder os comentários de vocês aqui no YouTube. Recadinho rápido antes de começar a ler os comentários. Não deixe de conferir os links que estão na descrição. Tem links para packs, produtos, links para downloads gratuitos e links que vão complementar a experiência desse vídeo. Bom, galera, vou começar a ler os comentários aqui. Lembrando que os vídeos em questão estão aqui do lado, juntamente com o título e a Thumbnail. Vocês podem olhar aí, se quiser assistir, basta ir lá na aba de vídeos, beleza? Vamos começar aqui com o comentário do Johnny Fernandes. Fala, cara, maratonei todos os seus vídeos do Tanque G e do Paulinho Filho. Valeu, mano, muito obrigado. E alguns outros, pois quero comprar uma. Vocês destrincharam essa pedaleirinha, parabéns. Me tira uma dúvida. Se não quiser falar, está tudo bem. Entendo, mas vocês não eram amigos do Junei? Não entendi toda essa revolta dele com vocês dois e fiquei confuso sobre essa treta do Tanque G maquiado. E não vi nenhum vídeo de vocês explicando sobre esse momento tenso. Inclusive, cheguei até a assistir alguns vídeos do Junei para tentar entender a história do lado dele. Mas sei lá, muito hate nos vídeos dele. E vocês sempre tranquilos em relação a tudo que rolou. Desde já, queria deixar claro que o seu canal é um dos mais top de guitarra. Moro na Holanda e assisto muito conteúdo gringo. E tu está sempre sendo recomendado por aqui. Grande abraço. Pô, Johnny, muito obrigado, cara. Valeu por maratonar os vídeos. E obrigado aí por esse feedback que meus vídeos estão rodando na Europa. Fico muito feliz, cara. Valeu demais. Bom, eu vou resumir bem breve, cara. Porque isso é um assunto muito delicado, tá? Eu prefiro me resguardar por vários motivos, né? Que não cabem a esse vídeo. Porque é uma coisa que não possa levar muito a público. Mas, basicamente, cara, houve de verdade um desentendimento, né? Em relação, do Junei, em relação a nós. Sabe? É, basicamente, assim, na minha visão, cara, ele entendeu que a gente estava querendo zoar o cara. E não foi isso. Você deixou claro que se eu não quisesse falar, eu não precisava falar. Inclusive, vamos ler o seu outro comentário aqui. Que você comentou. Caraca, ficou animal. Valeu demais pela dica de peça que não vale a pena comprar. Teu canal é sinistro. Ele comentou no vídeo de ontem, né? Que é um upgrade suspeito que fiz aqui na Warlock. Assistam lá. Ficou bem legal. Vamos lá. Próximo comentário aqui do Rani Garcia. Upgrade de qualidade. O Rani é membro, galera. Está vendo? Então, ele tem acesso a conteúdos exclusivos. Se vocês querem se tornar membro do canal, vocês vão receber uns conteúdos bem legais lá, viu? Inclusive, hoje também, né? No caso, estou gravando esse vídeo na quinta. Hoje, eu já postei um outro conteúdo lá para os membros, tá? Então, o Rani comentou. Upgrade de qualidade. Adoro os Malagoli H777. Eu também gosto muito, né? A toa que eu tenho em duas guitarras. E são guitarras que eu adoro, assim. Guitarras para tocar metal e etc. Adoro muito, Rani. Márcio Estúdio, meu grande amigo. Como é que você está, Márcio? Beleza, cara? Galera, se inscreve lá no canal do Márcio. Márcio tem uns conteúdos muito brabo lá. Principalmente você que curte aí guitarras de heavy metal lá. Ele tem umas guitarras muito da hora, bicho. Confere lá o conteúdo do Márcio lá. Boa, Zaca. Que guitarra animal sonzeira. Valeu, mano. Essa Warlock é top. Eu tô ligado que tu também tem um Warlock lá do Stranger Things. Que é muito da hora, né? E vamos lá. O próximo comentário é Abner Santos. Bom dia. Gostaria de saber se consigo fazer dobras de guitarras com som de qualidade usando ela. No caso, Ampero 2 Stomp. E sobre a função de drop dela. Responde bem. Estou pensando em pegar essa pedaleira. Na verdade, estava em dúvida entre ela e a Valetton GP200LT. Porém, vi que essa Stomp 2 tem mais recursos. Cara, a Ampero 2 Stomp, eu acho que ela, cara, é sinistra. Tipo, tudo dela é bom. Principalmente com a última atualização, tá? Ficou sinistra. A pedaleira ficou animal. Dá pra você fazer dobras tranquilamente. O drop dela é muito bom. Inclusive, eu uso. E te falo que compara tranquilamente com esse pedalzinho aqui, ó. Que tá até aqui, por incrível que pareça. Que é o Digitec Drop. Compara demais com ele, tá? Muito bom. Baito pedal. E, inclusive, o Wagner Nascimento fez um vídeo também comparando, né? Com o AMI lá da Digitec. E também ficou, cara, praticamente igual. Então, cara, eu acredito que se você quer um negócio com a qualidade mais top, assim, entre essas duas, a Ampero 2 é muito boa. Agora, se você quer uma pedaleira que tenha, né, custo-benefício, né, no caso, a Valetton GP200 é caramba, assim. Ela é muito pró e tal. Mas, entre ela e a Ampero 2, cara, a Ampero 2 tá num nível mais acima. Beleza? Próximo comentário aqui, o Adriano Padilha comentou aqui, ó. Tinha uma na cor vermelho maçã do amor em palotina. Uma Condor EX900 Explorer, né? No Paraná. Mora uns 150km de lá e tem amigos lá. Me cocei de verdade, mas não pude comprar. Tem um baixo Condor, signature do Celso Pixinga. Que é simplesmente um sonho. Captação MG, tarjas Grover, neck through, madeiramento lindo, lindo, lindo. Também já tive um extrato da Condor e fora o braço ser um pouquinho mais gordinho do que eu gostaria, era uma baita guitarra. Condor é muito boa de acabamento, são muito bem construídas. Recomendo muito. As Les Paul da Condor são as com o melhor braço que eu já peguei. Valeu, Adriano. O lance é o seguinte, cara, a Condor realmente é muito boa. Tem umas paradas que eu vejo a galera falando que uma Condor com upgrade dá pau numa Gibson R9, cara. Eu acho que aí a gente tá jogando um pouquinho sujo, tá? Eu acho que não é legal, assim. É uma coisa que, pelo menos na minha opinião, tá? Eu respeito completamente a galera que pensa diferente. Agora, que a Condor é uma baita guitarra, é uma baita guitarra, tá? Só que eu acho que a gente não pode também, por exemplo, a minha Condor Explorer, ela tá aqui. Se você chegar pra mim e falar assim, Zaca, eu tenho aqui uma Epiphone Corina aqui e quer trocar na tua Condor? Eu troco na hora, mano. Na hora. Apesar de eu achar o visual da Condor legal, porque me remete, né, a MX-250 do James Hetfield, eu prefiro uma guitarra mais top, né? E a Epiphone eu já acho mais top que essa Condor, tá? A Epiphone Explorer. Mas, assim, quem tiver a oportunidade de comprar uma Condor, principalmente essas mais raras, que é a X900, a CR800, que é a NV, né, cara? Pô, vale muito a pena, cara. Muito, muito, muito. Assim como as SX antigas, né, que tem as SG, Explorer e tal, que são guitarras que se tornaram raras mesmo. E é isso aí, cara. Pô, valeu seu comentário aí, Adriano. Tamo junto, cara. O Junior Soul comentou aqui. Pô, cara, teu canal é o melhor canal de guitarra BR do momento. Pô, valeu demais, Junior. Fico muito feliz com o comentário. Eu já acompanhava o teu trampo antes e já curtia. Mas hoje os temas abordados estão muito bons. Parabéns e que cresça cada vez mais. Muito obrigado, mano. Obrigado mesmo. Acho que não tem palavras, assim, pra agradecer pelo teu comentário. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Acho que isso aí só incentiva eu produzir conteúdos mais legais pra vocês, viu? Não vou ler esse nome, não. Vai a cua, não. Essa guitarra é melhor que a Tajima TG 530? Vale a pena trocar a TG por ela? Cara, eu, honestamente, acho que não. Eu ficaria com a Ibanez Gil de AX-70, porque, pro meu play, eu acho ela uma guitarra melhor, tá? A Tajima TG 530, eu já tive ela. E foi antes da minha Tajima New Classic T635. A vermelhinha clássica aí, que tem vários vídeos dela aí. Inclusive, ela tá aqui, até fiz uma mudança nela. Eu tenho que trazer um vídeo pra vocês, pra mostrar. Mas, cara, a TG 530, eu acho ela uma guitarra bem iniciante, assim, saca? Ela tem aquele braço pintado, né? Pintado não, é vernizado, né? Então, a escala, pelo menos da que tem escala clara, ela é vernizada e não curto. Eu não acho legal. Inclusive, da minha, a Tajima T635, ela tem um verniz, mas ele é meio fosco. E a parte de trás do braço, eu passei bombril, pra ficar mais lisinho. Tá? Ficou animal. Mas, entre a TG 530 e a Ibanes Gil de AX-70, cara, eu ficaria com a Ibanes de AX-70. Porque eu acho ela mais legal, até, em visual, tá? Rafael Amaro, meu grande amigo aí, também. Galera, se inscreve no canal do Rafa, pô. O canal do Rafa é sinistro, mano. Sinistro. Semana guitarística lá, tá bombando, cara. Curto muito. Como é que você tá, Rafa? Beleza, meu irmão? 100%. Qualquer dia, estarei indo aí pra tua cidade pra gente mandar um som junto, hein? Não esqueci, não. E aí, aproveito. Vou lá no Rio de Janeiro, conversar com o meu amigo Paulinho Filho. Muito bom, man. Já estou alinhando pra dar esse passo aqui pro canal. Valeu pela dica, mais uma vez. Mano, vai rolar demais, cara. Pô, esses microfones aí, ó. Qualquer um deles que tu pegar aí, fica maneiro pra fazer um canal no YouTube, tá? É, no teu caso, teu áudio já é muito bom. Tu grava com o áudio da câmera, mas grava de uma forma, como é que eu posso dizer, alinhada com o teu propósito. E isso aí é incrível, cara. É louvável, eu diria. Mas eu acredito também, cara, que quando você pegar um mic desse, o que eu mais indico é esse aqui, né? É o... Eu não sei como é que fala o nome desse microfone, mas esse microfone aqui, mano, é sinistro, principalmente pro trampo que tu faz quando tu grava lá na tua casa, né? Quando é fora, eu indico aqueles de lapela, né? Aqueles mic de lapela. Eu tenho aqui os mic de lapela que eu comprei justamente pra fazer os vlogs externos, né? Então, eu não preciso ficar usando tanto recurso de gate e tal, equalização pra separar voz, etc. Recurso de inteligência artificial e tal. Os microfones ajudam muito. Vai ser um baita upgrade pro teu canal, Rafa. Grande abraço, irmão. Tiago Werneck, cliente das antigas aqui já no canal, né, Tiago? Sempre aparecendo aí. Aí sim, Alisson, gosto muito dessa pedaleira. Aliás, tem uma. Ele tá falando que ele tem a Matribox Zoom. A simulação do Bognerextase Blue da sua veio ruim? Mano, não cheguei a testar ainda. O da minha não timbra por nada. Acabei usando a combinação do Marshall J100-800 e a caixa soldando pra resolver essa questão. Então, cara, eu não cheguei a testar ainda. a todos os amplificadores, né? Eu gosto sempre, né, cara, de fazer os vídeos, né, o como timbrar a pedaleira. De repente, eu posso ir pra esse lado aí, né, de timbrar o Ecstasy Blue na Matribox Zoom. Acho que seria interessante. Me lembra desse rolê aí, tá? Um abraço, Tiago. Rani Garcia, mais uma vez, lembrando, ele é membro do canal. Então, ele sempre aparece aqui no SSL, além de outros benefícios, né, como conteúdos exclusivos, vídeos e tal. Ontem teve, hoje, né, no caso, que eu tô gravando na quinta-feira, né, vocês estão vendo esse vídeo na sexta, mas quinta-feira eu gravei mais um conteúdo pros membros lá. Tá rolando lá. Conteúdo excelente. De primeira mesmo. Valeu, Rani. Muito obrigado. Valeu demais, cara. Zilvan Laurindo comentando aqui, ó. Fala, mestre. Beleza? Beleza, Zilvan. Tranquilo, cara. Primeiramente, quero parabenizar por tantos detalhes, tantos detalhes tops pra esse equipamento, assim como pra outros também. Muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Fico feliz mesmo. O que você indicaria pra tocar reggae? Abraço. Zilvan, vamos lá. No caso, tu comentou do vídeo, timbrando violão com o pulso responsa do tanque G. Acredito que tu deva tocar violão, então, e devo tocar reggae, né, cara? Cara, vamos lá. Baseado na experiência que eu tenho de reggae, que não é tanto o reggae clássico ali, né, cara? O reggae jamaicano. Então, eu vou na onda do reggae que eu já trabalhei, né, que é o Tchalibral, Planta e Raiz. É, tem também, a gente já mandou muito lá, é, nossa, caraca, é muita coisa, cara, de reggae pop, né? Cidade Negra. É, muita coisa, cara, assim, nessa vibe do reggae pop, né? Eu acho que tu precisa de ter vários delays, não. Um pedal de delay bom, que você consiga vários ajustes de delay. É, chorus também é bacana. Um bom reverb pra fazer algumas ambiências também, fica legal. O timbre clean, eu iria de um timbre fender, assim, sabe? Um fender, sei lá, um deluxe reverb, acho que é maneiro. Acho que dá pra você tirar um som bacana. É, em termos de violão, eu iria num violão flat, porque, pô, você não precisa de um violão jumbo, né? Você não precisa daquele som de caixa, né? Deixa o som do violão gordo, eu iria num violão mais flat e tal. É, um pedalzinho de equalizador também, interessante, pra você ter outras texturas. É, afinador, é, outra coisa. Em termos de play, evitar quando você estiver fazendo a base clássica do reggae, tocar nas cordas mais graves, porque uma das características da mixagem do reggae é o baixo ali, né, cara, fazendo o walk, né? O walk in bass, né? Ele fazendo aquela linha legal que dá o groove, né? Junto com o bumbo ali, que dá a pulsação. E a guitarra, ela vem fazendo o contra, né? Tchek, 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 tchek. Então, é, essas são as dicas, assim, que dá pra falar nesse vídeo aqui, né? De repente, se a galera quiser, eu posso fazer algum vídeo aí, falando meus timbres de reggae, sei lá, na Ampero, na Matribox, Tanque G, dependendo também, se eu já estiver com outro Tanque G. Matribox 1, né, também dá. Enfim, cara, é, dá pra, dá pra fazer alguma coisa bacana aí. Beleza, Zilvan? Eu espero que eu tenha sanado as suas dúvidas. Se for guitarra, é, a extrato é bem bacana, ela expou também. Então, a partir disso daí, você vai vendo o que combina com o teu timbre. Beleza? Marcelo Feitosa. Muito bom relato. Lembro muito bem do seu canal antigo e nunca entendi o motivo do sumiço. É a vida que segue. Tudo serve de lição e aprendizado. Valeu, Marcelo. Muito obrigado, cara. Então, assim, o sumiço não foi, né, só devido ao vídeo e devido ao vídeo-resposta do outro youtuber lá. São várias questões, né? Então, isso teve que ficar claro aí. Tem coisas também que eu não falei naquele vídeo, né, que são questões muito pessoais e tal. E é isso, cara. O motivo do sumiço foi isso, né, cara? É uma cabeça conturbada, né? É isso aí. Valeu, Marcelo. Ó, o Rani Garcia já apareceu três vezes aqui, hein? Ele é membro do canal. Lembra disso, hein, galera? Tô com uma faz três meses. Ele tá falando da Metro Box 1. Já levei ela pro palco. Foi muito boa. Inclusive, com baixo. Ótimo review. Faz mais vídeos dela. Ô, Rani, que massa, cara, que tu levou ela pro palco. Eu também pretendo utilizar ela profissionalmente também, cara. Eu acho que toda equipe você tem que levar pra... pra tomar umas porradas, vamos assim dizer, né, cara? Porque, realmente, é só aí que você vai ter noção se o produto realmente aguenta o tranco, né? Eu fiz isso com o Tank G. O Tank G aguentou legal. Então, assim, eu indico. Vamos ver a Metro Box 1. Que eu, assim, de cara, já gostei muito mais do som do que o Tank G. E acredito que sim. Eu acredito que ela deva ser muito boa realmente pra usar de forma profissional, né? Valeu demais, cara. Vai ter mais vídeos, sim, da Metro Box 1. Pode ter certeza. Galera, o grandissíssimo Alex Machado tá aí. Grande amigo também. Como é que você tá, Alex? Beleza, mano. Galera, se você não conhece o canal do Alex Machado, se inscreve lá, cara. O canal dele é muito top também. Estou na dúvida entre a Valetton GP200LT e a Matribox 2. Alex, eu acho o seguinte, cara. Todas as duas ali estão brigando num nível bem parecido. Eu acho que a Matribox 2, ela é meio que uma ramificação da Valetton. Saca? Não da GP200LT, mas sim da GP200 mesmo. A grandona. Eu acho que ela é uma ramificação. Pegaram tudo que tem de bom ali na Valetton GP200, deram uma resumida, assim, tudo que era aceitável. E, claro, que não fosse ficar discrepante, né? Porque tem recursos que a Valetton GP200 tem que a Matribox 2 não tem, tá? Recursos, efeitos, etc. Inclusive, por exemplo, o AMI da Valetton GP200 é muito massa, principalmente com a última atualização que teve. Já o AMI da Matribox 2 não é tão legal. Então, cara, eu acho o seguinte, se você quiser uma paradinha menor, né? Que é só o Stomp ali, não precisa do pedal de expressão, eu acho que a GP200LT é uma boa. Agora, se você quer explorar um pouquinho mais ali o pedal de expressão, etc., acho que a Matribox 2 ali tá maneira. As duas meio que, assim, brigam num nível parecido, tá? Apesar de eu achar que a GP200LT tá um cadinho acima. Mas não é tão discrepante assim também, não. Beleza, Alex? Forte abraço pra você, irmão. Muito sucesso em seu canal. Erva do conhecimento. Será que a GP200 é melhor que a Matribox 1? Com toda certeza, mano. E aí o mundo dos quadros até comentou que, claro, é melhor sim, com toda certeza. Tem mais recursos. Aí, é o que eu sempre falo pra galera, é a destinação, é a forma que você vai aplicar, que vai dizer qual o melhor equipamento pra você. Eu acredito que se você é um cara que gosta de fazer um somzinho no quarto aqui, pá, de boa, ou então é um cara que só toca base, né, ou base solo, ou usa clean, ou quer usar pro violão e etc. E tá procurando uma pedaleira que é mais barata e tal, Matribox 1 é batível perto da GP200, a GP200, né, no caso. Se você quer algo mais pró, a GP200 é incontestável. Nuclear Trauma, grande brother, como é que você tá, irmão? Tá sumido, hein? Salve, Zaca! Como faço pra usar o pedal de expressão da Matribox pra controlar o efeito de Huawei dela? Mano, eu teria que fazer um vídeo específico mostrando como que faz, mas vou tentar falar basicamente aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é calibrar o pedal de Huawei, Huawei, então você vai lá na parte de global, é... 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 Calibrate, aí é só calibrar o pedal, tranquilamente, você faz isso. Aí, depois, você tem que ir no software, e aí você vai lá na... nos controles, etc., e na parte de AXP, e aí você vai selecionar, né, o pedal, por exemplo, o Crybaby, a simulação de Crybaby, você vai endereçar ela pro Huawei. É rápido, é simples de fazer isso, eu posso até mostrar no próximo vídeo que a Matribox pintar aí, eu posso fazer. É... Mas basicamente é isso, mano. Um abraço pra você, irmão, some não, curta os teus vídeos lá também. Paulinho Filho, grande amigo aí, ó. Foi citado aí no começo do vídeo. Como é que você tá, meu irmão? Belezeira? 100%? Galera, não preciso nem falar, né? Se inscreve lá no canal do Paulinho, porque o Paulinho é brabíssimo. Grande irmão que eu tenho aí, ó. Pô, maneiro, pequeniníssima, e Lei R. Muito interessante esse equipamento. Gostei bastante do som das distorções que você tirou, Zaca. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Fico feliz aí que você tenha gostado do timbre aí que eu tirei aí na Matribox. Valeu demais. Esse é o massa dela, cara. Ela é pequenininha. Sei lá, aqui, ó. Em relação ao microfone, ela é isso aqui, ó. Ela é pequenininha. E Lei R não tem tanto ruído igual o Tank G, cara. Eu achei isso aí muito massa, viu? Eu acho que hoje, né, nesse lance dessas pedaleiras pequenininhas, eu acho que hoje o melhor custo-benefício é a Matribox 1. Tipo, minha pequena opinião, saca? Em vista do Tank G assim, né, cara? Eu acho que compensa juntar um pouquinho mais de grana pra pegar a Matribox 1 em termos de timbre. Agora, o Tank G tem mais foot switch, né? Tem que ter lance de capturas, etc, e tal. Então, sim. Eu acho que pelo lance do ruído, que é uma coisa que me incomoda. Então, eu tô falando meio que baseado na minha opinião. Em termos de ruído, cara, eu fico com a Matribox 1, porque o ruído do Tank G é foda. Mas o timbre do Tank G é tão bom quanto da Matribox 1. Só que a Matribox 1 tem mais recursos, menos foot switch. O Tank G tem mais foot switch, né? Menos recursos, mas os recursos que tem lá são bem legais, né? Tem isso também. Juliano Tadai, que sonzeira ela tem a mesma qualidade de amplificadoras da Matribox 2, mesmo tendo menos recursos? Cara, qualidade, eu acredito que sim. Porém, cara, a Matribox 2 parece que tem mais refinamento ali, sabe? Por exemplo, o próprio Dual Rectifier, né? Que eu usei pra fazer o som na abertura aí, desse vídeo, eu utilizei mais o equalizador ali, não o equalizador do ampli, né? O efeito de equalizador separado pra chegar mais no som do que quando eu timbrei na Matribox 2. O timbre da Matribox 2 vem mais pronto. Basicamente é isso, mas a qualidade é qualidade. As duas pedaleiras têm qualidade, tá? O Alex comentou aqui, ó, ela é bem boa, mas pelo preço, ainda é melhor ter a 2. Se não tiver grana, ou achar viável, pegar ela é ainda uma boa opção. Sim, cara, atualmente, né, o preço da Matribox 1, né, hoje, na data de hoje, 27 de junho de 2024, tá? Na data de hoje, ela tá aí beirando os mil reais, né, essa pedaleira, a Matribox 1. Então, assim, compensa esperar aquelas promoções que tem, né, no Alex Press e tal, pra poder realmente, assim, pegar a Matribox 1 num preço bem mais em conta, assim como a Matribox 2 também. Muito bom seu comentário, valeu, Alex. Alex e o Rocha comentam aqui, ó, pra mim, um modelo clássico seria a Gibson Flying V, que eu amo, acho linda, tenho a Vintage Flying V, não tenho a Gibson Flying V, né, mas a Vintage Flying V é idêntica, mas entre ela e uma Gibson Flying V, eu ficaria com a Gibson Flying V, né? E depois disso, o modelo Explorer, que eu também amo muito. Tenho três guitarras Explorer, eu gosto demais. A Gibson Les Paul e a Stratocaster também são estouro. Sim, cara, esses são os modelos mais clássicos de guitarra, né, se for ver, né, Flying V, Explorer, Les Paul e Stratus, né, são realmente, assim, os modelos mais clássicos, e aí você tem também a semiacústica e tal, a Jaguar, etc. Você também tem outros modelos ali, mas basicamente, esse é o quarteto fantástico, né? É bem isso aí mesmo. Paulo Heine, grande irmão, galera, se inscreve também no canal do Paulo Heine aí, pô, Paulo Heine também faz uns conteúdos muito maneiros. Como é que você está, irmão? Beleza? Tranquilaço? Belo vídeo, Zaco. Zaco, valeu. Valeu, irmão, tamo junto, viu, filho? Chega mais aí nos comentários aí para aparecer mais vezes aqui. Tamo junto. É, Nye Martins, fala, Zaca, me tira uma dúvida, mano. Dimebag The Real, me parece que usava um compressor sustainer, Soul Preacher, Tube Compression, né? Neste caso, o compressor era usado no timbre geral dele, ou apenas para solo. O que você acha do uso de compressores no timbre de metal? Base, solo, mix? Então tá, vamos separar a pergunta aqui. Primeiramente, sobre o Dimebag. Eu acredito que o Dimebag utilizava o compressor para poder dar aquela sustentação quando ele dava aqueles bends ou aquelas alavancadas muito grandes, né? Muitas extensas, né? Que, paralelo a isso, ele utilizava também, né, cara? Um delay, um reverb e tal, que eu acredito que era acionado pelo técnico lá, né? O Grade Champion. Acredito que era por isso, né? O Dimebag, cara, ele é meio que o Van Halen do metal mais extremo, assim, né, cara? Então, assim, muita coisa do timbre dele que a gente vê por aí e tal, foi mudando ao longo do tempo, então, existem fases ali do timbre dele, né? Eu confesso que é a primeira vez que eu vejo alguém falando sobre esse compressor no timbre dele. Então, assim, acredito que seja pra isso, né, cara? É pra dar mais sustentação e etc, facilitar nos ligados ali na hora de solo. E agora, a tua outra pergunta, né? O que você acha de compressão em timbre de metal? Eu acho, cara, que o compressor, ele é uma ferramenta, né? Muita gente tende a associar pedais de efeitos a timbres. Claro que também, obviamente, mas não é bem isso. Então, eu vou pegar aqui um pedal aqui como exemplo. O Dr. Bug aqui, Darta. É um pedal, cara, que tem bastante ganho, assim, pra quem curte o timbre do All Rectifier. mas, por exemplo, na hora que você vai solar e etc, dependendo do que você for fazer, tu vai precisar de ligar mais, né, as notas, né, de conectar melhor as notas. E aí, ou você aumenta o ganho, que pode sujar mais o seu timbre e não ficar tão agradável, ou você coloca um compressor, ou um Tube Screamer, um Mudkiller, né, por exemplo, e tudo isso vai ajudar a melhorar ainda mais o teu som. Aquele timbre continua sendo um timbre de Dual Rectifier. Então, esse é o lance, cara. Eu acho que o pedal está ali pra servir, né, então você tem que usar ele da melhor forma. É isso aí. Valeu, Nair, um abraço. Wesley Bahia comentou aqui, ó, ele tem a função de navegar pelos patches sem acioná-los antes do tempo? Tipo, eu estou numa base e quero colocar em uma distorção que está dois patches acima da base que eu estou. Eu poderia navegar até a distorção e a base ainda estar ativada e a distorção só entrar, né, quando eu sonar? Cara, eu acho que tem sim. Eu nunca usei dessa forma, bem observado. Acho que tem sim, cara. Acho que tem como fazer. Depois eu vou dar uma pesquisada aí, cara, e aí eu te falo, se tu puder mandar uma mensagem no Instagram, cara, que aí é mais de boa para a gente conversar sobre isso, eu posso, de repente, olhar mesmo se rola e te respondo por lá, porque eu não sei se você vai comentar aqui de novo no vídeo, né? Beleza? Então é isso aí, Wesley. Valeu, cara. Um abraço. Polifilo novamente aí, meu irmão. Vamos lá, mais um comentário dele aí. Se tu abrir esses captadores aí, capaz de ter um single encapado dentro dessa capa fosca. Então, mano, um monte de gente está falando que é isso aí. e teve pessoas que comentaram nesse vídeo mesmo que abriram o captador e tinha um single lá dentro, cara. Pô, isso aí é foda, né, bicho? E aí, em sequência, o Paulinho comentou aqui, pô, mano, a guitarra que me arrependo de ter vendido foi uma Ibanes RG japonesa com Dimarzys. Baita guitarra, né? Só de ser a RG japonesa com Dimarzys, é sonzeira. Quer me ver feliz? Me dá uma RG. Adoro essas guitarras. Irmão, tinha que eu ficar rico ou pelo menos com a condição melhor de vida eu vou te dar uma Ibanes RG com Dimarzys. Palavra de honra está registrada aí. Cara, eu gosto demais das Ibanes. Eu tenho uma uma GRG que é sete cordas. Gosto muito dela. Eu tenho que trazer aqui no canal ainda. Ainda não gravei vídeo dela, cara. Baita guitarra. E olha que é a linha Gil, né? Já é legalzinha, né? A RG, então, nem se fala. Principalmente as RG antigas são sinistras. O David Lima comentou aqui, ó. Amigo, parabéns pela superação. Você, sim, é um bom exemplo. Quanto à lucidez em falta dos dias atuais. Ô, David, cara, realmente, cara, muito obrigado. Eu tento sempre trazer muita lucidez aqui nos vídeos, né, cara? Para a galera não ficar frustrada aí e ficar comprando o sonho da galera. Não é assim que funciona, né? O que mais tem principalmente no Instagram hoje em dia é a galera vendendo sonhos, né? É brabo isso, cara. Muito obrigado. Valeu demais, cara. Fico feliz aí com o seu comentário. Miquel Soares comentou aqui, ó. Sou contrabaixista há 18 anos, né? Provavelmente. E tenho um baixo desses. Já tive outros baixos legais. Mas eu estou curtindo bastante ele apesar de ser um baixo mais barato. O acabamento é bom. Cara, realmente, esse baixo music man aí, cara, da Waldman é muito bacana. E como eu eu gosto de fazer aqui no canal, né? Eu gosto de mostrar as paradas que eu uso, assim, porque de repente pode ser interessante, né? Para quem está querendo começar um canal no YouTube ou quem está procurando um baixo interessante, né? Porque vários guitarristas que a gente tem aí pelo YouTube aí a maioria da galera produz conteúdo, né? Então é meio que nessa base. E esse baixo é bem bacaninha, cara. Eu gostei demais dele, de sonzeira. Valeu, Miquel, um abraço para você, cara. Bye Bye Compras comentou aqui, ó. Quando eu comecei, a 505.2 estava saindo de linha e entrando a G1. Custava 400 conto. O salário mínimo era 415. Ou seja, ela custava praticamente um salário. Hoje uma Tanque G é um sonho. Algo que parecia impossível quando eu era garoto. Realmente, cara. Então, assim, essa é uma coisa que, né? Como eu falei no começo do vídeo aí, eu e o Paulinho Filho, a gente martelou demais, cara. A gente martelou muito isso. Porque é muito barato, né? Hoje em dia está meio difícil, né, cara? Porque o vento está complicando o lado da galera que importa aí, cara. E está complicado porque o Tanque G já está vendendo aí para 800 conto. Blá, blá, blá e tal. Então, bicho, é... Mas se você conseguir comprar uma num preço legal, eu acredito que o Tanque G, mano, até uns 500 reais ali estourando, estourando, tá? É um preço bacana para se pagar. Ele, novo, usado, não. Tá? Valeu demais aí. Mal, mal, comentando aqui, ó. Ele comentou no vídeo resposta de semana passada, no SSL de semana passada. Valeu pela resposta. Verdade, irmão. A qualidade sonora da Ampero é indiscutível. O lance é que você teve uma trabalheira danada para criar os comparativos. E a verdade é que poderia se tirar muito mais de cada equipamento. Mas aí demandaria muito mais do seu tempo. Realmente. Quando disse que fiquei triste é porque eu tinha acabado de comprar a GP200LT. E quando vi ela comparada a Ampero, desanimei. Mas depois vi outros reviews e descobri que se pode tirar muito mais da GP200. Ou qualquer outra pedaleira. Tem uma Tanque G e tiro um bom som com ela. Estou aguardando a chegada da GP200. Daí eu tiro a prova entre as duas. Abração, Zaki. Sucesso. Sucesso para você também, Mau Mau. Cara, o lance é isso, né, cara? Realmente, como eu falei na outra resposta para você, né? Foi um vídeo que foi comparado ao máximo do que o Kuvav poderia oferecer ali para mim. Então, deu para tirar timbres muito parecidos, né? Mas, cara, uma coisa que é fato, né? A Ampero dessas pedaleiras para mim é que tem a qualidade mais top, assim. Só que a GP200 não fica... Não é equipamento obsoleto em relação a Ampero 2, sabe? Eu acho que isso que é importante de ser dito. Beleza, Mau Mau? Um abraço para você. F Guitar. Irmão, que Deus continue te abençoando. Essa lição de vida reflete diretamente em qualquer profissão. Muito obrigado. É isso, mano. É isso, cara. Esses relatos aí são realmente para isso, né? Para poder engrandecer a gente, né, cara? Se eu tenho uma experiência que foi positiva para mim, por que não compartilhar com vocês, né? Valeu. O Jiri Miski, não sei como é que pronuncia isso aqui, cara, foi mal. Pô, a minha chegou ontem. Está falando da Matribox 2. Estou ligando ela no Send Return no meu Marshall DSL40. Mas não estou muito satisfeito, não. O som está meio abelhudo, sei lá. Vou testar ela amanhã nos monitores de áudio de um amigo para ver se é mais adequado. Tomara que não me decepcione. Então, mano, o lance é o seguinte, cara. De repente, tu está usando IR junto com o alto-falante lá da caixa, da Marshall. E isso é uma coisa que não fica muito legal dependendo do timbre que você está utilizando. Não é uma regra, né? Você pode fazer o timbre do jeito que você quiser. Tem gente que acha o timbre do Dimebag Daryl feio. Eu acho maneiro para caramba. Mas eu acho que só combina para tocar pantera. Entendeu? Então, é bem por aí. Tenta testar mais vezes dentro do teu ampli. De repente, às vezes, tem coisas, cara, que são necessárias que a gente faça. Por exemplo, tem gente que tem medo de cortar o agudo, tipo, zerar o agudo. Não tenha medo de testar dessa forma, cara. Explore ao máximo. Tem também equalizador global que tu pode estar utilizando também para refinar ainda mais o som. Eu espero que você tenha tido uma melhor experiência aí. Tá bom? Um abraço para ti, cara. Heitor Rodrigues comentou aqui, ó. Eu tive uma dessas por uns seis anos. Vendi a dois. Mês passado, tive que recomprar. Essa guitarra é top demais. É a melhor que eu tive. Ele está falando da Cort M600T. Cara, eu me arrependo demais de ter vendido a minha Epiphone Black Beauty. me arrependo de ter vendido a minha Epiphone SGG 400 Custom. A Michael que eu tenho hoje, ela é idêntica à que eu tive, mas a que eu tinha na época, eu tenho um carinho muito grande por ela. Tem várias guitarras, cara, que passaram por minha mão, assim, que eu me arrependo demais. Então, é um sentimento que eu entendo. E que massa que você conseguiu recomprar, cara. Fico muito feliz. É o próximo comentário aqui do João Zaluski. Dúvida entre esse Pulse e o Tonex One. Cara, é... Eu acredito o seguinte, cara, o Tonex One você vai ter muito mais recursos, né, que o Kappa. No caso do Kappa, ele já tem um preamp fixo ali, né, você não vai conseguir trocar o preamp, né. É, o Tonex não, né, o Tonex você pode fazer várias coisas com ele. Inclusive, recentemente eu vi um vídeo do... do responsável lá pela Saturno, né, que ele faz uns controlador maneiraço, assim, e ele conseguiu controlar o Tonequinho, né, como ele disse no vídeo. E aí, cara, você faz muita coisa. Acredito também que, assim, de repente, né, quem sabe, role uma atualização aí do Pulse e você consiga trocar os preamps também. Quem sabe, por que não, né, mas o Pulse, cara, eu consigo diferenciar ele do Tonex One porque eu acho que ele não compete na mesma linha, assim, sabe, na mesma categoria. Por quê? Porque o Pulse, cara, ele é pra aqueles guitarristas mais chucro, vamos assim dizer, fruto rústico e sistemático. Eu, por exemplo, cara, eu considero que eu ainda tô numa fase de adaptação da pedaleira, de aprendizado e etc. Eu tenho a cabeça mais aberta, mas existem guitarristas que os caras gostam de pedal, set de pedal, porém, não tá conseguindo viajar com o amplificador. É o caso, por exemplo, do Guilherme Spilla que eu vi que ele teve até uma série no canal dele em que lá na banda dele lá, o Corvette do Iron Man, escrito Beast Experience, que ele tava precisando de uma forma de ter o mesmo som do Marshall dele lá nos shows, porém, não tava dando pra levar o amplificador, né? Então, ele testou várias coisas. E aí, cara, o Paulo Anhaya fez um post-response pra ele lá e tal, e aí, assim, ele conseguiu chegar próximo do time que ele queria. só que ele queria continuar utilizando pedais, cara. Então, eu acho que o Pulse, velho, eu acho que ele é o equipamento, cara, que é pra essa galera, pra galera que gosta de usar pedalboard. Mas, vírgula, por que não você utilizar também com outros equipamentos de outra forma, tá? Nada impede um outro. E o Tonex One, você tem, cara, conectividade, né, com a livraria, né, do Tonex, né, cara? Então, você consegue pegar vários timbres lá, tem um software também, tem várias coisas, cara, que querendo ou não, também engrandece o Tonex, né? O Tonex One é maneiro, reduzido, bem maneiro. Então, assim, são opções. O que a gente tem que entender, cara, é que nenhum pedal, né, é feito à toa, ele tem uma função. O que acontece é que tem gente que às vezes quer que o pedal ofereça muito mais do que a proposta dele. E aí fica complicado, né, cara? É, basicamente é isso. Então, vamos lá, o Alin Kurtz comentou aqui, engraçado, aí a Marra não pegou no meio guitarrístico, a guitarra batia de frente com a Fender, mas não funfou, vai entender a cabeça da galera. Mano, eu acho o seguinte, se batia de frente com a Fender, não sei, mas ela veio para disputar ali, né, cara, com aquelas Squier um pouquinho mais top, né, e tal, que eram guitarras que vendiam bastante, né, na época. Hoje em dia, a Yamaha, ela tem um conceito premium, né, as guitarras novas da Yamaha, elas tem um visual mais legal, um apelo mais bacana. Então, velho, o que que acontece? Eu acredito que a Yamaha, ela, realmente, ela precisa de mais, mais merchan aqui no Brasil, ela precisa de mais gente utilizando guitarras da Yamaha, né, mas aí entra no caso daquelas, das empresas que ainda não entenderam o quanto o YouTube é forte no mercado hoje, né, se você tem uma empresa, sei lá, você produz um equipamento, é interessante que você esteja no YouTube. Então, se você não tem o próprio setor da empresa que produz os vídeos, por exemplo, o próprio Darta, né, Darta, a Capa também, né, eles mesmos fazem os vídeos, né, dos produtos deles, lá no canal deles, são vídeos muito bons, muito bem produzidos, e aí bacana. Mas tem empresa, por exemplo, a Yamaha, cara, teve pouca gente, por exemplo, utilizando a Revstar, eu lembro de ver o Rafael Bittencourt, eu lembro de ver o Matheus Starlin, teve o Pedro Bernard, mas assim, não é um negócio que ficou, sabe, destrinchado ali, né, muito bem distribuído. Então, são guitarras excelentes, mas eu concordo contigo que o meio guitarrístico está precisando conhecer mais a Yamaha. Por exemplo, eu também toco bateria, eu sou bateria de uma das bandas que eu toco. Então, assim, a Yamaha, para mim, é um sonho de bateria, sabe, no meio da bateria, assim, muita gente adora as baterias da Yamaha. E é uma, é uma empresa muito conceituada, né, no meio da bateria. Loucura, né? Mas é porque eu também acho que tem mais merchan no meio da bateria do que no meio da guitarra. Basicamente é isso. O último comentário aqui, o amigão Paulo Heine, comentando aqui mais uma vez, já falei para vocês se inscreverem no canal dele, tem muito conteúdo legal também. Ele comentou assim, eu gosto dos meus haters. Que massa, cara. Pô, é maneiro entender que você tem essa destreza de conversar plenamente com quem te odeia. Eu, cara, eu prefiro distância, de verdade. Não tive experiências boas, mas aí vai de cada um, né? Tem gente que sabe, vamos dizer, tacar o foda para as paradas. Eu sou do tipo assim, li a parada, senti, ó, hum, cara, ficou ruim, sabe? Pegou mal para mim, me ofendeu, não senti ficou maneiro. Vou responder. Quando eu penso assim, ó, vou responder, aí eu já, automaticamente, eu ligo uma chavinha aqui na minha cabeça aqui, ó. Exclui. Ou não responde, ou responde de forma educada. Sempre muito melhor. Mas enfim, é isso aí, Paulo. Tô ligado que tu é um cara bem irônico também, tá? Tamo junto, aí, irmão. Um abraço para você. E é isso. Esse foi o último comentário do SSL de hoje. Então, lembrando, não deixe de conferir os links que estão na descrição. Tem links para packs, links para produtos, links para downloads gratuitos e links que vão complementar a experiência desse vídeo, beleza? Galera, esse foi o SSL de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí